Se aqui a vida é verdade ou mentira, nunca saberá Aproveite a sua, que nada mais é Passadinho igual a minha, que nada será Se não olhar pra frente, seja inteligente Pense demente, antes de cocriminar, rimar Eu sei, você sabe que a paz que existe Aí veio graça assim Sinto dó de vocês Não é questão de pior ou melhor, é Só dó de vocês Apanharam outra vez, já viraram freguês Eu tenho dó de vocês Docezão é branco, cor do folgado, burdez Comentaram outra vez Quinta crédito que a mãe paga todo o final do mês Tenho dó de vocês, da mãe de vocês Já venci favorito de vocês Com a mesma levada de outra vez E voltam bem que eu achei que era francês E eu tô procurando o jeito educado De te mandar tomar no cu Simples assim Antes que seja tarde Não quer ouvir até o fim Meu rap de mensagem Sua opinião sobre mim é igual Não quer ouvir até o fim Não quer ouvir até o fim Isso correto eu digo não Eu não consigo ser irônico Um rapper engraçadinho Eu nunca fui um grande cônico Eu sou só um cônicozinho Eles me chamam de cuzão Eu disse é mesmo mestrão Não lembrei de pedir sua opinião Primeiro eu quero que se foda Depois eu quero que se dane Aí eu mando a rima que te deixa no dadame Que nem judô Que nem taekwondo Que nem jiu-jitsu espial É o professor Capital comparam com Deus Mais capitalista do que um judeu Que brilha mais não é joia Se alguém souber boia Que o rap de verdade é cavalo de troia Que eu não estudei nessa merda de escola Que posso não ser o melhor do meu pã E seu ídolo pode ser meu pã Pode perguntar pra sua irmã Simples assim Antes que seja tarde Não quer ouvir até o fim Meu rap de mensagem Sua opinião sobre mim é igual Quando posso assim Sua opinião sobre mim é igual Próximo dia.